Oi, a equipe foi acionada para ver alguma situação de roubo no antigo posto Mistela, agora o posto Thor. Quando a equipe chegou no local, conversou lá com o gerente e a caixa do posto, eles informaram a equipe que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. Um deles saiu da motocicleta, bem agressivo, levou tanto o gerente como a caixa até uma sala do fundo, a sala onde fica o cofre. E lá, mediante ameaça contra o gerente, ele subtraiu do cofre R$ 32 mil, possivelmente se evadiram o sentido ignorado. Os dois chegaram, um ficou na porta do estabelecimento e o outro já entrou praticamente já apontando o local que ele queria, né? Parecia até que ele estava sabendo. Foi, eles foram direto até o fundo da sala já, levando o gerente e o rapaz da motocicleta ficou esperando bem na porta. Eles não chegaram a pegar nada do caixa ali? Não, não pegaram nem o celular das vítimas, nem dinheiro do caixa. Polícia Militar esteve no local, o setor de inteligência também, agora vão investigar essa parada aí, né, Cláudio? Isso, agora vamos levantar informações, câmeras aí da região também, para ver se conseguem localizar os autores. Os indivíduos estavam em uma moto na cor preta? Isso, uma motocicleta na cor prata. Ah, eles estavam de roupa preta, parece capacete, né? Foi, os dois de blusa escura aí, blusa preta.